e muitos cristãos passam mais tempo avaliando a conduta de outros cristãos do que a sua própria conduta como águias ficam na espreita observando para ver se vamos cometer algum deslize eu mesmo já fui assim não me orgulho disso eu era tão fariseu que chegava a ser insuportável mas graças a Deus por sua misericórdia e amor que continuamente nos transforma me arrependo profundamente de muitas coisas que fiz nesse sentido e percebo que hoje é mais proveitoso promover crescimento espiritual por meio do amor do que por meio dos julgamentos é sobre isso que eu quero conversar com você na oração da manhã de hoje mas antes de continuar eu gostaria de saber se você já se inscreveu no canal ainda não então clique no botão vermelho aqui embaixo e ative o Sininho isso vai fazer com que você receba aviso sobre nossas novas publicações e não esqueça de deixar o like o seu like é muito importante me ajuda a alcançar mais pessoas é uma forma de você evangelizar junto comigo nos comentários faça o seu pedido de oração que nós vamos orar com você e por você e eu oro de forma que o Espírito Santo nos ajude a olhar para os nossos próprios erros do que para os erros dos outros em Romanos 14 13 está escrito portanto deixemos de julgar uns aos outros em vez disso passamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão pare de julgar os os outros a maioria de nós gasta mais tempo com a vida de outros cristãos do que com a nossa própria vida mas o convite de Paulo é exatamente o contrário portanto deixemos de julgar uns aos outros invista mais tempo em procurar suas falhas do que as falhas dos outros invista mais tempo em melhorar você mesmo não invista mais tempo em saber no que você pode mudar como aperfeiçoar sua língua suas palavras seu humor a forma a maneira como você trata os outros analise a si mesmo falando sobre isso Jesus disse que antes de observar o argueiro que está no olho do nosso irmão nós deveríamos prestar atenção à trave que está no nosso é muito mais fácil cuidar da vida dos outros do que da nossa é muito mais fácil investir tempo julgando os outros do que a nós mesmos mas não é esse o convite da palavra de Deus Paulo diz façamos o propósito e não colocar pedra de tropeço obstáculo no caminho do irmão e a cristãos que se importam mais em julgar outros cristãos do que em ajudá-los a crescer sim há muitas igrejas cheia de muitos cristãos já cristãos com o tempo de igreja 10 20 anos que estão atentos prestando atenção àquele novo convertido aquela nova convertida que vai cometer o menor deslize aos olhos da justiça própria dele para que eles caiam em cima julgando isso é totalmente carnal e diabólico porque o Espírito Santo trabalha para fortalecer o corpo não para enfraquecer depois de cometer muitos erros nessa área o meu sentimento e o sentimento de Carol aqui no Jesus e a Bíblia é de fortalecer a igreja eu aprendi muito disso com o irmão André o fundador da missão portas abertas a missão portas abertas nasceu exatamente com esse sentimento porque voltando da Polônia o Espírito Santo falou ao com o irmão André quando ele já ainda estava dentro do trem dizendo que ele deveria fortalecer o restante que estava para morrer fortalecer tempo de fortalecer uns aos outros é tempo de exortarmos uns aos outros para o fortalecimento você pode prestar atenção que aqui no Jesus e a Bíblia eu falo sobre praticamente tudo que está na Bíblia tanto palavras de bênção palavras de exortação como palavras de repreensão e mudança de conduta eu não deixo de falar sobre o pecado mas o sentimento é diferente quando nós nos preocupamos em falar sobre o pecado sobre a tentação na carne no sentimento de fortalecermos uns aos outros nós conseguimos fazer isso de forma que o quem nos ouve tem vontade de ser uma pessoa um cristão melhor e eu lembro que houve uma época na minha vida e na vida de Carol em que nós congregávamos em uma igreja bastante tradicional no que se refere às roupas as vestes e eu havia acabado de pegar a Carol na universidade à noite ela havia passado o dia na universidade porque o curso dela englobava dois turnos e ela estava exausta cansada aí mas ela queria ir para o culto e eu peguei ela na a universidade nós fomos e quando nós estávamos entrando um irmão da igreja alguém que era uma autoridade eclesiástica na igreja nos barrou e não deixou que nós entrássemos então ele nos levou até uma sala e começou a conversar conosco e nas palavras dele era inadequado que Carol cultuasse a Deus de calça jeans só para deixar bem claro calça jeans de Carol era bastante composta não marcava o seu corpo não era obscena não era indecente nada era uma calça jeans normal mas nós somos proibidos de adorar a Deus naquele dia porque Carol estava com calça jeans eu lhe pergunto isso é espiritual isso é mesmo a vontade de Jesus isso é mesmo a vontade de Deus o Deus que defendeu a mulher adúltera que foi pega no ato vai impedir que eu e Carol o adoremos na presença dele por causa de uma calça jeans meus irmãos isso me parece mais coisa do homem e do diabo do que coisas de Deus nós precisamos estar atentos para não estar pondo tropeço como diz Paulo obstáculo no caminho do irmão graças a Deus eu e Carol não desviamos mas há muitos cristãos que estão longe de Jesus por causa de atitudes como essas o apóstolo Paulo nos intima a fazer o propósito ou seja tomar a decisão de não colocar pedra de tropeço obstáculo no caminho do irmão devemos tomar a decisão de ser bênção e não maldição na vida dos outros e quando formos exortar alguém que seja por amor não por vanglória há muitos cristãos que gostam de exortar chamar atenção repreender mas não por amor mas por vanglória para mostrar que é mais espiritual que é melhor do que o outro que está em um nível acima em um nível diferenciado mas não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas não é essa a vontade de Deus para sua vida julgue a si mesmo julgue a si mesmo e cuide mais da sua própria vida e quando for repreender a outro quando for chamar atenção de um outro irmão faça isso em amor faça isso porque você o ama porque você a ama não porque você quer se vangloriar em cima dele ou dela faça isso por amor a Jesus e por amor a ele não por amor a si mesmo e a glória de Deus seja vista também na sua atitude de exortar o seu irmão vamos orar Senhor Jesus nós te te damos graças por esse momento por tua palavra e te pedimos que o Senhor nos ajude em nome de Jesus em nome de Jesus a fazer a tua vontade também nesse sentido da vida nesse sentido da vida cristã nós não queremos meu Deus ser pedra de tropeço para os nossos irmãos não queremos julgar os nossos irmãos por motivações pessoais para fazer nossa própria vontade para cumprir a satisfação da nossa carne para nos sentimos melhores ou superiores que os nossos irmãos não meu Deus o nosso desejo é que o Senhor nos use para fortalecer a sua igreja o seu corpo para fortalecer a sua noiva porque a sua noiva por quem o Senhor entregou sua vida a noiva por quem o Senhor derramou todo o seu sangue foi pela igreja que o Senhor morreu e ressuscitou e nós não queremos meu Deus maltratar a sua noiva a sua igreja perdoe-nos Senhor quando nós não nos importamos com o próximo com os sentimentos dele quando nós não nos importamos com a maneira como tratamos a fé do nosso próximo e mais distanciamos ele do Senhor do que aproximamos nós te pedimos perdão nesse sentido que o Senhor nos perdoe que o Senhor tenha misericórdia de nós que o Senhor seja exaltado Senhor em tudo em nome de Jesus amém amém e se você gostou dessa oração e dessa palavra não esqueça de deixar o like e se você não se inscreveu no canal ainda se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo se você ficou comigo até aqui escreva aí nos comentários julgando a mim mesmo e eu vou saber que você ficou comigo até o final nos comentários você também pode fazer o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você seja voz profética neste dia Deus quer usar a sua vida para isso e compartilhe essa mensagem com pelo menos três pessoas abençoe a vida de alguém Deus quer usar a sua vida para edificar outras vidas e eu oro para que o seu Espírito Santo gere em mim e em você a habilidade e o hábito de julgar a nós mesmos não aos outros Deus abençoe e até a próxima E aí E aí